Quer aprender como trabalhar o frete no e-commerce? E não importa se você está fazendo um planejamento para abrir uma loja ou se você já tem uma operação, nesse vídeo aqui eu vou te trazer um conjunto de informações, planilha para você poder calcular, para saber se fornecer frete grátis é uma boa opção, até a parte jurídica, que é a garantia de 7 dias que a gente tem que fornecer para os consumidores. Vem comigo no vídeo de hoje que ele está bem completo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é uma empresa e-commerce de produtos saudáveis e ecológicos para pet. Eu fiz toda a trajetória do MVP, captei investimento, lancei uma marca de ração própria, a Bicho Green, escalei as vendas e aqui no canal do e-commerce eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. O frete e a forma como você estrutura a sua política de envios determina a sua taxa de conversão, que é a quantidade de pessoas que acessam sua loja e concretizam uma venda. E para entender bem essa forma como a sua loja faz a entrega para o consumidor, tem um ponto central que é a margem de contribuição. Se você desconhece como calcula a margem, eu vou deixar na descrição um vídeo bem completo, assiste ele depois, porque com essa informação você vai conseguir usar a sua planilha para dar frete grátis por região sem ter prejuízo. O frete grátis, na realidade, empreendedora, ele não existe. A gente sempre vai precisar pagar, seja correios, seja transportadora, você tem esse custo dentro da sua operação. Mas vamos se colocar no lugar do cliente. Eu mesmo, quando eu vou no Mercado Livre, a primeira coisa que eu faço é filtro de frete grátis e melhor ainda se eu conseguir receber no mesmo dia. E essas empresas, Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon e outras grandes do varejo, elas determinam a expectativa dos clientes. Queiram vocês ou não, eles são concorrentes nossos diretos para qualquer lojista que transaciona online. Além da gratuidade que essas empresas oferecem, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas nas notificações. Então, já é comum no Mercado Livre, quando eu faço as compras online, ele mostra, a sua compra está no último estágio da entrega. Aí você consegue gerenciar mais a ansiedade dos clientes. Fora do Brasil, nas compras que eu fiz na Amazon lá dos Estados Unidos, você conseguia ver até o trajeto que o pacote fazia dentro do local que você estava. Então, eu acho que a gente vai viver esse tipo de serviço aqui no Brasil também. E um lojista que é pequeno ou médio tem que conseguir se adaptar nessa realidade. Por que você vai investir tempo analisando a sua tabela e a sua política de frete? Se você está para começar uma operação, você sempre pode escolher produtos que sejam menores e mais leves, com alto valor agregado. O que significa isso? Cartão de memória, pílulas e comprimidos, produtos de beleza, tendem a ter um frete menor porque eles são leves e fáceis de você colocar uma quantidade maior numa caixa. Agora, pega o meu exemplo, que eu vendo ração pela internet. Além de volumosa, ela é pesada. Então, o frete é um desafio gigante dentro da minha operação. Quando você analisar o teu volume de vendas, você vai começar a perceber que determinadas regiões absorvem mais parte dos seus pedidos. Então, você também pode planejar uma política por praças. Fornecer frete grátis a partir de determinado valor para um conjunto de estados. Região Sul, região Sudeste, região Norte, Nordeste. E você pode criar regras específicas para cada um desses locais. Pensa na hora que você estiver estabelecendo a sua política de frete para e-commerce, que tem os clientes que eles preferem pagar mais no frete e receber mais rápido. Tem clientes que preferem pagar mais no produto e ver a percepção do bônus do frete grátis. Tem cliente que vai preferir comprar lá no seu marketplace, então lá no seu mercado livre, porque ele vai conseguir coletar um conjunto de produtos num único carrinho e pagar um único frete ou ter a isenção completa desse frete. Por isso é tão importante você reservar parte do seu tempo para fazer o seu planejamento. Se você gosta desses conteúdos práticos, faz a inscrição aqui no canal, manda esse vídeo para alguém, deixa um comentário como que você faz para dimensionar as praças que você fornece frete grátis. Isso enriquece bastante a comunidade e todo mundo aprende com as experiências de lojistas reais. Outro ponto muito importante para você saber sobre frete para e-commerce é que ele influencia o seu gasto ali de armazenagem. Se você tem um armazém próprio ou se você trabalha num esquema de fulfillment, ambos os casos, quanto maior o produto, maior o volume, mais você vai pagar por metro quadrado ou mais você vai precisar de pallets para fazer o seu armazenamento. Então leva isso em consideração. Se você já tem loja, você pode sempre escolher produtos mais leves, produtos que tenham uma menor volumetria ou se você está começando agora, já coloca isso na conta e já faz uma análise voltada com essa visão. Porque é o critério número um que vai afetar a venda ou você perder aquele carrinho na sua loja. Outra dica que eu vou deixar para vocês é organização no seu estoque. Porque isso vai ajudar também a você ter um custo logístico menor. Então mesmo que seja algo que você está iniciando no seu espaço, por exemplo, numa prateleira, você já pode trazer esses conceitos de logística. Pensando em ruas que eles usam para corredores de armazenamento, edifícios que são ali as colunas, você pode pensar nos andares que são as prateleiras e também apartamento que é o vão da prateleira. A minha dica é simplifica o processo. Tudo isso que eu falei poderiam ser caixas de plástico etiquetadas porque essa organização vai ajudar você a reduzir o seu gasto logístico e aí você pode trazer parte dessa economia para a sua tabela de frete. Como que funciona uma tabela de transportadora? Ela vai te passar os estados, se é a capital ou se é uma região do interior, quais os volumes e pesos e o preço que você vai pagar por cada um desses envios. Sabendo dessas informações, vamos supor que você tem uma estratégia, por exemplo, compre quatro frete grátis. Eu falei da margem de contribuição, depois que você dominar esse conceito, você pode criar brindes, kits, algum conjunto de produtos ou até um valor mínimo e aí na hora que você planilhar, você pode colocar quais são os produtos que estão participando, qual é o valor de venda, qual é o custo da mercadoria vendida e aí aqui você vai colocar os seus percentuais de impostos, o gateway de pagamento, quanto que você paga de embalagem, o frete, o CMV, a margem de contribuição, a margem de contribuição em dinheiro e aí você faz a oferta. Se é para você isentar o frete, você vai colocar o valor com o seu frete absorvido 100% e aí ele vai devolver a margem de contribuição daquela promoção, porque às vezes num produto só você não consegue isentar o frete, mas se você criar um kit com três produtos ou fizer uma composição ali, talvez o valor da contribuição seja interessante e aí você consegue acionar essa mecânica de frete gratuito. Entendida essa parte financeira, aí você de fato vai implementar a tua política de frete gratuito. Como que é feito? Você tem a opção dos correios, antigamente tinha um contrato de E-Sedex que era maravilhoso, hoje não tem mais. Se você está iniciando, você vai pagar preço de balcão. Depois que você tiver algum volume, você consegue fazer um contrato e até as agências vão recolher os teus produtos dentro da tua operação. Quando você tiver maior ainda ou até mesmo numa operação de fulfillment, aí você pode usar o contrato de correio da empresa, que eles têm bastante volume e aí você paga um valor menor. Atenção sempre no valor de frete para que depois você consiga fazer uma conferência para saber se o valor que você está pagando é o valor certo que você está cobrando, porque também pode escapar dinheiro aí. Tem gateways, que são as ferramentas que conectam múltiplas transportadoras. É como se fosse um hub, você configura o hub na tua plataforma e a partir de lá ela faz múltiplas cotações e a pessoa que está comprando escolhe qual é a melhor opção para ela. E a plataforma de e-commerce ela pode ter diversas mecânicas promocionais de frete. Tem plataformas que vão permitir frete por categoria de produto, frete por ticket, por valor, frete gratuito por range de CEP e aí você precisa entender a sua modelagem de negócio, como que você vai fazer a precificação, como que você vai ofertar esses fretes gratuitos e saber da sua plataforma se ela te atende ou então se você vai precisar fazer determinada mecânica a partir de um gateway ou ferramenta terceira. Aqui no canal do e-commerce tem a oportunidade de você se tornar membro do canal que vai ajudar a apoiar o desenvolvimento dos conteúdos e também você vai ter acesso a esse catálogo que vocês estão vendo na tela com todos os materiais de apoio dos vídeos. Tem membros que podem votar e sugerir temas aqui de vídeo para o canal, tem membros que podem votar e sugerir cursos completos que eu vou gravar, então olha aqui na descrição o link para você se tornar membro e poder acessar todo esse material complementar. O que mais que você precisa prestar atenção na hora que você estiver desenvolvendo a sua política de frete para e-commerce? Logística reversa. Dependendo do nicho que você for atuar, você vai precisar que o cliente devolva a mercadoria para você, especialmente no nicho de modas, roupas, acessórios, porque lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo? Pela lei do consumidor ele tem sete dias para testar qualquer produto. Então idealmente você vai ter que estimar um percentual de logística reversa e você precisa repassar esse gasto no preço porque senão você vai ficar sem margem na hora de operar o teu negócio. Problemas vão acontecer. Eu tenho dez anos de loja e é impossível você garantir todos os prazos. Tem clientes que o pedido vai atrasar, tem clientes que vão reclamar, vão querer te processar por isso, então a minha sugestão já cria um processo padrão e deixa o cliente tomar a decisão que ele quiser. Então vamos por que você atrasou um pedido e o cliente fez contato no seu saque. Tenha um bom atendimento, isso também é importante. Você pode falar olha cliente eu sinto muito, não é normal, a gente consegue atender 98% dos pedidos dentro do prazo, mas nesse caso eu gostaria de te dar duas opções. A primeira delas é esperar mais dez dias ver se você vai receber o seu pedido e aí eu gero um cupom de desconto de frete grátis para a sua próxima compra na loja ou então a gente suspende a sua venda e faz o reembolso do seu produto. Dessa forma você vai estar sendo bem profissional e você deixa o consumidor decidir qual a melhor escolha para ele. Tem nichos que você vai conseguir cobrar o frete inteiro e tem até empresas que conseguem lucrar em cima do frete. Isso para mim é tão absurdo porque a minha operação o frete ele é um gasto gigante então eu não consigo ver como que operações conseguem até ter uma margem ali uma folga na hora de você conseguir a receita a frete. Se você está fazendo planejamento dá uma olhada no benchmark para você escolher opções que sejam mais interessantes do ponto de vista da logística. O meio termo funciona que é uma beleza você absorver parte do seu gasto com frete e cobrar um valor do seu cliente tende a funcionar. Se você tem um produto muito comum e você está na guerra de preço aí não tem jeito se alguém oferecer o frete gratuito você provavelmente vai perder essa venda mas se for num produto mais exclusivo você pode até absorver uma parte desse frete e cobrar um frete expresso um same day delivery que a pessoa poderia receber naquele mesmo dia então tem formas de você buscar a estratégia para atender e até superar a expectativa de olho na tua margem para você não sair dando frete grátis porque todo mundo faz e aí você está vendendo com prejuízo. Outra dica de ouro de frete para e-commerce aproveita o envio do marketplace e da sua própria loja para mandar um folheto junto alguma comunicação cuidado como você faz a apresentação do seu produto tudo isso faz parte da experiência de compra. Frete de e-commerce não é um assunto simples existem maneiras mais complexas de fazer toda essa elaboração mas com certeza nesse vídeo já te trouxe bastante ideias e eu vou deixar duas sugestões aqui no final do vídeo vai ser uma playlist que chama Negócio do Zero que eu estou montando com vocês passo a passo como desenvolver um negócio digital e um vídeo ensinando justamente como calcular a margem de contribuição entender gastos variáveis gastos fixos porque você precisa dessa fundamentação para acertar mais na hora de precificar o frete da sua loja. Inscrição deixa um comentário aqui você já fazia esse tipo de análise de frete quais outras dicas que você tem toda semana vídeo novo aqui no canal meu objetivo é uma comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos e dominar essa parte de receita frete para e-commerce vai levar a gente nessa direção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.